Olha que coisa curiosa, Guerreiros, nessa Highlux aqui da revisão pós-compos. O radiador dela, com aquele mesmo defeito de quebrar o retorno, certo? Olha isso aqui, que coisa fofa, que genialidade. Fizeram um caninho no torno, Guerreiros, olha que bem feito que ficou. Olha, torneadinho, olha só. Olha aí, gente, bem acabado. O lugar que a mangueira pega aqui, o alojamento da abraçadeira. Olha aí, só que não, continuou vazando. Gente, vocês estão vendo? Olha aqui o vazamento. Aí, Guerreiros, o pessoal fica falando nos shorts, que aparece um monte de turma de mal vindo aí. A turma de mal vindo, o que mais aparece é nos shorts. Olha esse radiador, você vai manter esse reparo aqui? Olha isso aqui. Olha isso. Tá vazando aqui, ó. O micro vazamento aqui. Aqui, ó, eu generalizar. Tá vendo esse vazamentinho aqui? Esse vazamento aí, ele ia tomar de conta aqui do radiador, ia amassar aqui, certo? Ia jogar água fora, certo? Esse vazamento ia jogar água fora, mas aqui não. Aqui tá amassado. Ia jogar água fora, é quando isso é aquilo que eu falo pra vocês. Vazamento, joga água fora, funde o motor. Mas tá uma peça torneada aqui. Olha que bonitinho que ficou essa peça torneada. Vou até guardar ela, vou tirar ela pra guardar. Então, e aí, amassado, vazando, sujo, ressecado. Aí a pessoa vem dar ideia de colas milagrosas pra pôr ali, gente. Fala sério, gente. É uma revisão isso aqui. Perde o motor do radiador. Olha aí. É verdade. Senhores e senhores, saudações. Aqui quem nos fala é o Detão. Falamos direto da Gantum Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. O PDA, o seu canal de caminete classe A. O seu canal preferido, o seu canal número 1. O seu melhor canal de caminete do YouTube. O canal mais familiar do YouTube. Esse aqui é o mais familiar. Não tem boca. Oficina mais style, mais familiar. Somos a grande família águia aqui. Guerreiros, como vocês viram na introdução do vídeo. Um Hilux nevascamente branca. Fazendo revisão pós-compra. Sim. E vendo aquela revisão pós-compra total, completa, brutal. Que é este vídeo aqui de um SW4 cinza. Na sequência, daquelas coincidências da vida que a gente às vezes explica, não explica. Teve uma revisão parcial de pós-compra. Que é esta Hilux, essa SW4 preta aqui. E agora, uma total, completa, de Hilux branca. 4x4. E se eu não me engano, o Clayson falou mesmo que o modelo dela é SR. Inclusive, colocaram SRV na tampa. Ele mandou tirar e colocar o SR. Mas, gostaram, Guerreiros? Show de bola, né? Mas vamos lá. Como vocês querem ver, é a caminete. Certamente que sim. Esta revisão aqui, o interessante é que dá para ilustrar claramente a importância de uma revisão pós-compra. Quando o cliente comprou, a pessoa falou para ele assim, não, está tudo revisado, óleo novo, está tudo trocado. Ele veio na revisão e ainda comentou, não, o vendedor falou mesmo que estava tudo trocado. A gente fez o quê? Tiramos fora para a gente examinar, Guerreiros. Pelo menos limpar filtros, não é mesmo? Então, olha isso aqui. Olha o filtro de cabine. Filtro de cabine. Olha o filtro de ar. Olha aí. Filtro de ar e filtro de cabine. Às vezes, a pessoa coloca novo, Guerreiros, e pega uma estrada de chão muito acentuada, uma poeira forte, pode ter sujado. Esse filtro aqui não parece velho, mas também não é novo. Não parece um filtro antigo, está entendendo? De qualquer maneira, o ideal é você comprar uma caminhonete, um veículo e falar assim, não, eu vou revisar. Tenta negociar um desconto no preço para você revisar e você acompanhar o veículo a partir daí. Certo? Olha só, olha um detalhezinho aqui. Tiraram essa tampa um dia para fazer a troca dessa coifa aqui, ó. Pena, essa coifa está trincada. Aí ele falou, deixa assim. Eu mostrei para ele essa coifa trincada, que é daquela marca que eu falei que não pode comprar. E ela trinca. E com certeza quem abriu aqui, amassou a tampinha, não passou um silicone como a gente faz aqui, Guerreiros. E aí deixa eu mostrar para vocês aqui, que vai estar... já está enferrujado, né? Não vai. Já está enferrujado. Não, não vou usar essa aqui não, se ela quebrar. Deixa eu achar uma fenda boa aqui. Essa aqui acho que não vai quebrar, não. Deixa eu tirar uma fininha ali. Ó. Deixa eu ver se com a mão só eu consigo tirar aqui. Eu vou tirar essa tampinha aqui e eu vou mostrar para vocês o ferrujado que está dentro aqui. Vamos lá. Só um momento. Duas horas depois. Muito bem, senhoras e senhores. Um detalhe que faz toda a diferença. Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha isso aqui. Ó, a tampa do cubo, certo? Olha o quanto que enferrujou. E o cara não travou. Que beleza. Gente, o que nome você dá para isso aqui? Fala para mim. Não travou. Aqui vai uma travara em cima da porca e uma cupilha aqui, ó. Não travou. Aí ele pegou e amassou a tampa, ó. Amassou a tampa aqui, ó. E deixou amassada, ó. Tá vendo? Deixou amassada. Entrou água e ferrujou tudo aqui em volta do cubo. Olha aí. E isso ele fez dos dois lados. O outro lado também. Eu vou tirar esse lado para trocar o espelho, ó. Aí. Esse lado aqui também tem ferrujado. Vamos tirar fora aqui, guerrilos. Vamos dar um talento aqui. Vamos travar esse... Olha aí, gente. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Um... Um item de segurança. E o cidadão não colocou. Olha isso. Isso é estarrecedor. Isso é estarrecedor. Mão de obra não se compara. Se o cara vier trocar um semelho desse aqui, eu vou fazer um orçamento para ele de... R$ 200,00. R$ 250,00. Eu vou falar o preço real de trocar o semelho desse aqui. Eu vou falar, vamos cobrar uns R$ 250,00 de orçamento para esse semelho. Aí ele vai ali no zero e o cara cobra R$ 80,00. R$ 100,00. Olha lá. A águia é caro. A vida dele está em risco. A vida dele, da família, da filhinha dele está em risco. Por causa de R$ 100,00. Olha aí. Ou será que o engenheiro fez a cagada de colocar uma trava de segurança desnecessária na roda? Que segura a roda. Hã? Isso revolta. Isso é picaretagem. Isso é picaretagem. Agora, aqui, vocês vão acompanhar, vamos arrumar isso aí, arrumar essa entrada de água, arrumar esse ferrugem e travar esse cubo dianteiro aí. E depois eu vou até comentar com ele aí depois. Vou mandar esse vídeo para ele assistir. Beleza? Guerreiros? Guerreiros? Então, sem palavras. Sem palavras. Guerreiros, vamos já conferir o outro lado aqui, então? Vamos lá. Tirando aqui, olha lá. Esse lado está travado, olha lá. Esse lado está travado. Certo? Esse lado aqui até parece trava original ainda, está vendo? Trava original. Olha aí. Esse lado está travado certinho. Com aquilo que eu falei para vocês, olha. Tem a trava aranha, que é essa aqui, e a cupilha. Esse lado de cá, não tem. Não tem. Olha aí. Olha que absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha para a profissão. Se o cara perdeu, não era melhor ele falar para o cliente, olha, perdi a trava, vamos comprar ela para mim e tal. Eu não tenho consciência de colocar em vez de fazer isso aqui, Guerreiro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá. E essa caminhonete aqui, o interessante dela, é que ela é uma caminhonete trabalhada, certo? Você olha que ela é trabalhada, mas embora seja totalmente original. Você olha assim, você está vendo? Como eu já expliquei em outros veículos, tudo no seu devido lugar, trabalhado, bem lavado. Eu mostrei para ele, olha só. Como é que está lavado aqui, olha. Está vendo? Lavado aqui, olha. Esse ferrugem é de solopan, é produto de limpeza, solopan, solopan intercap. E esse enrolamento começou a chear. Não tem jeito, tem que trocar. Escuta o barulho do enrolamento. Vou mostrar para vocês, escuta. Escutaram aí? Então, vamos colocar o enrolamento aqui, com a cruzeta. O tanque só não vai ser lavado, o tanque, guerreiros, por causa que ele encheu, estava com o tanque cheio. Aí vai fazer o seguinte, vamos na próxima, vai impar o tanque e descarbonizar, certo? Aí, mas amortecedores serão quatro amortecedores. Olha, está estourado o amortecedor traseiro, os dois, um dianteiro estourado, um pivô, óleo do câmbio automático e quem melhor para estar no comando do ataque do que ele mesmo. Filho de dona Salete aqui, o menino mais tenso do mundo, humildade total, garrado na orelha. Aí vamos fazer uma troca também de, uma troca de óleo diferencial dianteiro, traseiro, caixa de transferência, óleo da direção, o básico. Corredentada, eu vou ver com ele. Você vai baixar ela? Pode baixar, se quiser. Pode baixar. Aí, guerreiros, olha que interessante também o radiador dela. Vamos baixar, vamos mostrar o radiador dela. Aquele problema do pessoal arrumar ali, aquela retorninho que quebra da caminhonete, certo? O retorninho que quebra, está todo, nesse caso aqui também foi feito no radiador e também está vazando. Eu falei, olha, o radiador aqui, não tem como deixar assim, não tem coisa de passar cola. Cola, rapaz, tem cada cola daquele, no shorts que eu botei do radiador quebrado, tem cada cola, é durepox com areia, araldite com areia, lisa duro, não sei o que, não sei o que é pox, é, superbond com maisena, cada receita de cola que eu vou te falar. Gente, é, pessoal, vem aqui, compra o caminhonete, faz uma revisão pós-compra e eu vou deixar aqui, aí colocaram aqui alguma cola aqui, que eu não faço ideia do que seja, o caninho está vazando e está vazando, que beleza, olha aí, vazando o aditivo, gente, está vazando o aditivo do radiador, não tem, ah, Netão, é só você lixar aí, Netão, é passar uma cola, você passa uma cola, ah tá, vou passar cola. Olha a direção, vai ser também trocado, olha lá, preto, olha só, olha lá como é que o reservatório, lavar o reservatório, olha a direção, uma revisão pós-compra, e você perceba que cada revisão é uma história, pode ajudar a China, pode falar, deixa ele trabalhar, aqui não, certo? Guerreiros, cada revisão é uma história, olha essa caminhonete aqui, ó, ele já deixou alguma trava aqui, é menino chinês, é demais, meu amigo, aqui ó, a trava novinha deles que vem, vamos colocar aqui para ele, aí, ó, quando você colocar trava não tampa não para a gente mostrar, você dá uma limpada aqui, certinho, ajeito, pinta essa tampinha ali de preto e vamos mostrar a trava depois, ó, o radiador, o amostridor também, o janteiro também está apresentando vazamento, vou mostrar para vocês o que, guerreiro, esse estribo, ele não é original, está vendo, ó, o desenho dele, não é original, portanto, essa aqui é verdadeiramente um SR, o cliente tinha comentado comigo que as caminhonetes eram SR, então é mesmo, ó, essa aqui é um SR, está vendo, ó, um SR, aquela preta ali é um SRV, olha como é o acabamento aqui do estribo, certo? Olha esse acabamento, olha o desenho do estribo, e olha aqui a diferença, vou mostrar no mesmo lugar atrás do estribo ali, ó, olha, olha o acabamento, olha a diferença aqui, tem um friso de borracha aqui, olha o estribo em si, entendeu? Esse aqui é original, beleza, então essa aqui é uma SRV, revisão mais que brutal, que tem o vídeo dela também, beleza, senhoras e senhores? Então tá aí o menino chinês, vai fazer a drenagem agora do óleo diferencial e vamos fazer essa parte de lubrificação aqui na caminhonete, e claro, como sempre, sangue espanhol, certo? Repsol na veia, olha aí, show de bola, né? Show de bola! Nessa Hilux revisão pós-compra, vamos fazer um comparativo com o S10 aqui, vamos soltar o óleo do diferencial dianteiro da Hilux, pra gente ver o estado que ele vai sair, se tem água, se não tem, se está contaminado, enfim, vamos dar uma olhada nesse diferencial dianteiro da Hilux aqui em livros. Nós temos? Vamos dar uma olhada. e ó Guerreiros água não tem mas tá bem queimado e o imã ali ó tem aquele mesmo processo do mesmo mecanismo de imã no bujão para reter as malhas também tá aí ó que é bastante imã olha como é que vai ficando quando vai limpando o pó de ferro e você limpa aqui mas água não tem Beleza Guerreiros água não tem mas tá bem queimado passou da hora de trocar e ele viu bravo que eu não tem que eu vou passar o celular só que eu acho que irrita também é que tem gente faz assim como que vocês sabiam que tinha água como você foi fumar e sabia que tava sujo queimado ou cabeça de cabeça de Boris o picado de Boris entenda o seguinte a gente filma o que acontece é surpresa para todo mundo a gente pega e filma é igual a transmissão de um jogo a TV só liga na hora do gol o filme o jogo inteiro e quando acontece o gol tá filmando já é assim que funciona meu amigo e eu tô meio grilado que essa caminhonete aqui vamos a verdade é igual a Estela vamos dar uma olhada na quilometragem e eles vão lá ó 220 mil quilômetros rodados 2014 beleza 220 mil 2014 é isso aí revisão pós compra a filha da Águia 4x4 com a correção e coisas é bichas como você viram aquela falta de trava ali no cubo dianteiro muito bem senhoras e senhores olha aí o espelho trocado o menino que ele vai trocar a coifa da casa direção ali tá vendo aí já limpou uma coisa novinha aqui ó coifa da casa direção certo na aqui ó é uma camota essa coisa aqui aí coloca lá ó que beleza hein aí que show de bola limpinho espelho novo deu aquele talento aqui tirou o ferruído aqui agora vou montar travado certinho serviço top-gun Guerreiros olha aqui garrada na orelha dessa revisão pós compra aqui nota 10 né lavagem do painel frontal a lavagem técnica do motor o reservatório do filtro de ar foi lavado o alojamento do filtro de ar foi lavado colocar um filtro novo obviamente vocês viram como é que estava no começo radiador novo certo tá o Zé felizinho não vem dar um monte de ideia para colar esse caninho aqui não tá não vem não aqui vai dar ideia em outro lugar você se acredita que estão dando um monte de ideia para colar o caninho aqui nesse dia o que que você acha minha filha essas ideias que aconteceu com a caminheta ali ó com o motor fazer isso quando que é o motor dela falei rapaz é bem saudável tem 94 mil é isso aí aí guerreiro o pessoal fica ensinando um monte de cola para isso aqui 94 mil ali ó foi para o espaço aqui ó então eu vi isso aqui ó eles vão estar sendo feita nota 10 homens que eu vou você queria que você tivesse aquela tampinha ali do cubo ali você tem a moral e eu queria mostrar ali ó é mas qualquer maneira que eles lembram como é que tava o cubo aqui ó pintadinho tá vendo nota 10 vendo então a gente que aqui também tava pronto já olá o chiccho sensacional negue aí vamos fazer uma troca total de fluido olha que detalhe aqui passar um silicone quando entra água e olha aqui ó ó ó ó tá vendo aí guerreiro olha aí diferença E aí a trava e a cupilha agora tá certo tá vendo limpo pintou pra Eliminar o ferrugem E olha só que beleza Me ser muito obrigado pela boa vontade de tirar a tampa novamente Beleza? Show de bola Então mesmo, vocês estão vendo aí, o mostrador já foi trocado Nota 10, né? Revisão pós-compra, corrigindo Algumas lambanças dessa vida aí Isso que ele pediu pra arrumar Esse SR, colocaram torto, tá vendo? E essa caminhonete não é SRV Vou ter que tirar esse aqui Quebrar aqui e colar reto aqui Vamos dar um jeitinho Show de bola Aí, guerreiros, vocês viram aí começando A troca do óleo da direção, guerreiros Como eu sempre falo pra vocês Esse óleo da direção Faz uma diferença na hora Da troca Faz uma diferença no funcionamento Olha aí, ó Alojamento do filtro de ar Lavadinho Reservatório do radiador lavado E ó o sangue espanhol entrando aí Olha que beleza É até bonito, né, guerreiros? Você nunca viu de cima assim, né? Primeira vez, né? É isso aí Olha só Nota dez, hein? Nota dez Sensacional Esse aqui Olha só Que eu tô vendo Quem tá aqui Ele mesmo Filho de dona Salete O menino mais chinês Do mundo Ó, sangue espanhol aqui Sangue espanhol ali Ó, já secou Uma lata do óleo de câmbio Sangue espanhol pro motor Sangue espanhol, hein? Sangue espanhol, guerreiros Qualidade Comprovada Olha o óleo saindo aí, ó Certo? Olha o óleo que tava aí dentro Tem um pouco de óleo de câmbio Um pouco de direção Enfim Beleza, guerreiros? É isso aí Bora Faz um Marrom, né? Marrom ainda Tá marrom mesmo Tô vendo que ele venceu lá Aqui, ó Beleza Aí, guerreiros Tamo aqui Olhando aqui Certo? Tá um pouquinho marrom ainda Acho que mais uma Gorfada Já foi 13 litros Aqui, né, China? 12 ou 13? 12 litros, guerreiros 12 litros Né? Três etapas 12, 3 3, 4 3 4 etapas De três Ainda precisa de mais uma Então vai fechar com 15 Pra fazer a diálise E depois mais três Então vai ficar No final aqui Uns 18 litros De automator Da Repsol Beleza, guerreiros? Uns 18 litros aqui Vai fechar na troca Do óleo do câmbio Esse é um menino chinês Olha que coisa curiosa, guerreiros Nessa Hilux Aqui Da revisão pós-compos O radiador dela Com aquele mesmo defeito De quebrar o retorno Certo? Olha isso aqui Que coisa fofa Que genialidade Fizeram um caminho No torno, guerreiros Olha que bem feito Que ficou Olha, torneadinho Olha só Olha aí, gente Bem acabado O lugar que a mangueira Pega aqui O alojamento da abraçadeira Olha aí Só que não Continuou vazando Gente Vocês estão vendo? Olha aqui O vazamento Aí, guerreiros Pessoal fica falando Nos shorts Que aparece um monte De turma de mal vindo Aí A turma de mal vindo O que mais aparece É nos shorts Olha esse radiador Você vai manter Esse reparo aqui Olha isso aqui Olha isso Tá vazando aqui Um micro vazamento Aqui Aqui é a generalizar Tá vendo esse vazamentinho aqui? Esse vazamento aí Ele ia Tomar de conta Aqui do radiador Ia amassar aqui Certo? Ia Jogar água fora Certo? Esse vazamento Ia jogar água fora Mas aqui não Aqui tá amassado Ia jogar água fora E acontece aquilo Que eu falo pra vocês Vazamento Joga água fora Funde o motor Mas tá Uma peça torneada aqui Olha que bonitinho Que ficou Essa peça torneada Vou até guardar ela Vou tirar ela pra guardar Então E aí Amassado Vazando Sujo Ressecado Aí a pessoa Vem dar ideia De colas Milagrosas Pra pôr ali Gente Fala sério Gente É uma revisão Isso aqui Perto de um motor Do radiador Olha aí É verdade Guerreiros Olha isso aqui Eu fiz questão De tirar a peça fora Olha que peça Bem feita Guerreiros Guerreiros Foi bem feita Olha Rosca O alojamento Da mangueira Bem feito Bem feito Colocaram cola Gambiarra bem feita Gambiarra bem feita Nem quando é bem feita A gambiarra funciona Entendeu Nem quando é bem feita Fiz questão De tirar fora aqui Olha aí Vocês tão vendo E aí eu tenho que ver Nos comentários De fila Falando Que eu não posso Condenar o radiador Por causa disso aqui Quebrado Vem uns caras Pelo amor de Deus Gente Uns boca de burro Não que você Tem que mandar arrumar Vou mandar arrumar Olha aí Olha aí E olha só O cara O cara gastou Nesse peça aqui Do torno O valor De um radiador Quase Pra fazer isso aqui Vocês tão vendo Foi feita Uma peça Meu Deus do céu Eu vou guardar isso aqui Eu acho que eu vou fazer Um suspiro Um respiro Se a rosca for certo Eu vou guardar isso aqui Esse espigão Eu vou guardar Vou usar ele ainda Em algum lugar Vocês vão ver E eu vou mostrar pra vocês Lembra o espigão Daquele radiador Então aqui Vamos usar agora Aqui É impressionante Né gente E as pessoas Brincam com a verdade Quer brincar Com quem tá aqui Na vida real Ah troca essa caixa De cima aí E essa colmeia podre Furada Amassada Se tá ressecada A parte plástica O alumínio também Está deteriorado Entendam isso É ele mesmo Filho de dona salete Olha aí senhoras e senhores Como ficou a Hilux Nessa revisão pós compra Gostaram? Olha aí Farol aceso Style Apresentador mig Menino chinês Conferindo Deu aquela Garrada na orelha Hoje Que hoje é pra Pra Que hoje é pra Vou pensar Alguma coisa Né Vocês vão pensar Alguma coisa Esse bico Falando de cheiro Aí Hoje Era Porque ele falou Não preciso Pra ficar pronta Hoje Falei Não Deixa comigo Deixa com a gente Nós mata no peito Chuta no ângulo Que nós garra na orelha Show de bola Ficou bom né Eu sou o Homem-Aranha Oh boa 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 Beleza senhoras e senhores Então é isso aí Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo do BDA O seu canal de caminhonetes Que não me derruba não Estamos na cansada Desta maneira Desta maneira Encerramos seu vídeo Mais um vídeo do BDA O seu canal de caminhonetes Clássia Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ir aqui E abraço Não vai me fatigar Não vai me fatigar